Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu não pude gravar vídeo com vocês porque eu não tive tempo e eu cheguei um pouco atrasada no meu trabalho. Foi bem corridinho comigo porque eu perdi o primeiro ano que eu vim. Mas hoje estou aqui com vocês. Graças a Deus está tudo bem. Hoje estou levando o meu carrinho para trazer a sexta do mês porque quem não falta de todo mês eles dão sexta. Eu estou trazendo hoje aqui para não precisar pagar o Uber porque senão nem sai ganhado. Eu comecei com bastante dor de cabeça. Hoje não sei se é falta de dormir direito ou é o tempo. Mas está tudo bem, graças a Deus. E vou mostrar a sexta bem mostradinha para vocês amanhã porque vários de vocês pediram para me mostrar item por item. Tá bom? Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.